No início da noite desta última terça-feira, dia 21 de dezembro, a Polícia Militar foi solicitada a comparecer no bairro Liberdade, na rua Dom Pedro I. E via telefone, a pessoa que fazia a denúncia informava que um homem estava agredindo um casal de idosos. Rapidamente, a guarnição se deslocou ao endereço e lá ficou comprovado que o agressor era neto das vítimas. E também os policiais puderam observar que os anciões estavam lesionados. O senhor com um corte profundo no rosto e a senhora com suspeita de ter fraturado a cravícula. O corpo de bombeiros foi acionado, compareceu no local e socorreu as vítimas para atendimento médico no Hospital Euro, Hospital de Urgência e Emergência de Cacoal. Já o acusado, que é neto das vítimas, foi encaminhado para a delegacia de polícia, onde foi registrada a ocorrência de briga familiar.